Xancherê vai receber neste fim de semana um seminário de Karatê tradicional e inclusive vai ter atleta campeão mundial participando. Esse é o assunto de hoje do Direto da Redação, que tem um oferecimento da P4 Telecom, a internet feita pra você. Bom, quem vai trazer mais informações, mais detalhes a respeito desse evento é o Dilson, um dos organizadores. Dilson fala pra gente, então como é que as pessoas vão poder participar? Vai ser um seminário com muitas informações para as pessoas que praticam, que gostam do Karatê, é isso mesmo? Exatamente, é um seminário para Karatecas em si, informações, treinamentos de técnicas de como imobilizar uma pessoa, enfim, várias técnicas de Karatê. Então é um evento para Karatecas, basicamente. Como é que as pessoas podem fazer então para participar quem tiver interesse? Quem tiver interesse vai ficar o telefone embaixo ali depois, para as pessoas comunicarem o WhatsApp, direto comigo, aí eu passo os detalhes para as pessoas participarem do evento. E tem atleta campeão mundial participando, conta pra gente. Exatamente, esse atleta é um dos ícones do Karatê, né? É o Sensei Justo Gomes, um argentino, né? Sete vezes campeão mundial, sétimo dano também. Então é ele que é o seminarista, né? Ele que vai passar todas as informações que ele tem pra nós, né? Crianças e adultos podem participar? Com certeza. Vai ser crianças desde 6 anos de idade, vai ter lá até... Idade não tem limite no caso, né? Vai ser bacana justamente por uma questão de experiência e falando nisso, em experiência, vocês já participaram também de vários eventos, não é verdade? Sim, com certeza. A gente, nós aqui de Xancherê e lá de São Miguel do Leste, Guaraciaba, a gente participou recentemente num evento, dia 5 de outubro, em Joinville, com um campeonato estadual de Karatê tradicional. Então, a gente tirou primeiro e segundo lugar lá nesse campeonato. Tá certo. Obrigado pela participação, pelas informações. Tá aí, portanto, no telefone você vai ter outros detalhes sobre esse seminário de Karatê tradicional que acontece neste fim de semana aqui no município de Xancherê. É o Direto da Redação, trazendo mais informações pra você.